Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre o gatilho do lipedema. O lipedema é um assunto que eu falo bastante aqui no canal, gosto de estudar, gosto de ensinar. Antes de continuar, clica ali embaixo naquele botãozinho vermelho, inscreva-se no nosso canal, clica também no sininho para receber as notificações e vamos ouvir então sobre o que é o conceito de gatilho do lipedema. O lipedema é uma doença de inflamação de baixo grau da gordura e do sistema linfático de membros inferiores, mas pode ser de membros superiores também. Então acaba ocorrendo uma deposição de gordura lenta e progressiva durante a vida. Principalmente nas crises inflamatórias, há uma deposição maior de gordura. Mas aí vem a pergunta, o que desencadeia essas crises inflamatórias? Porque existem mulheres que carregam o gene do lipedema, mas acabam não apresentando a doença, ou seja, não tiveram um gatilho inflamatório, nada que tenha iniciado esse processo. Então esse gatilho inflamatório pode ser qualquer coisa, pode ser desde o uso de alguma medicação, por exemplo, um corticórdio por um longo prazo ou uso hormonal maior ou menor, pode ser por anticoncepcional ou por uma reposição hormonal mais futuramente, mas também pode acontecer por causa da alimentação. Muitas vezes esse gatilho inflamatório do lipedema está em alguma coisa que você está comendo e causando uma intolerância, um processo inflamatório crônico de baixo grau e aí você mantém essa inflamação sempre e colocando às vezes numa crise inflamatória quando come de forma descontrolada. Então muitas vezes, identificando esse fator na alimentação, você diminui essas crises inflamatórias e acaba diminuindo também a deposição da gordura. Outros eventos também podem desencadear a inflamação. Então, por exemplo, uma cirurgia, eu tenho pacientes que fizeram cirurgia de varizes, não sabiam que tinham lipedema e aí o procedimento que acaba cutucando o subcutâneo, acaba desencadeando um processo inflamatório e tem um pós-operatório muito mais dificultoso com dor, com inchaço do que um pós-operatório esperado de uma cirurgia de varizes normal. Então, voltando, olhando todos esses gatilhos, a gente pode ver que a alimentação é o fator que está comum a todas. Todo mundo come, não tem como fugir disso. Então, existem algumas maneiras de se identificar o fator inflamatório principal na alimentação. Então, uma delas é seguir uma alimentação anti-inflamatória, uma lista de alimentos que pode e que não pode comer. Então, isso é divulgado, o nutricionista passa, tem na internet, as pessoas saem tentando várias listas. A questão é que ninguém é igual a outra pessoa. Então, não tenho como ter certeza que uma lista que funcionou para uma pessoa vai funcionar para outra. A gente pode falar de probabilidades, alguns alimentos têm maior probabilidade de gerar uma inflamação do que outros alimentos. Por exemplo, trigo, laticínios, glúten, mas não quer dizer que vai causar alguma coisa para você, pode causar para outras pessoas. Então, essas listas servem como um ponto de partida, mas muitas vezes não são definitivas. Você vai ter que ter um autoconhecimento maior para chegar nos alimentos principais no seu caso. Uma outra forma é fazer um teste de intolerância alimentar. Esse teste de intolerância alimentar, ele vai identificar quais são os alimentos que estão gerando IgG no seu caso e pode direcionar para quais podem estar trazendo os sintomas inflamatórios. E existe a dieta anti-inflamatória estratégica, pode procurar no Google, onde você vai tirando e colocando os alimentos na sua alimentação e fazendo um diário dos sintomas, você consegue rastrear o que está desencadeando. Então, como um alimento pode desencadear tudo isso até 72 horas depois de ter sido ingerido, a gente tem sempre que olhar para trás 72 horas dos dias com os piores sintomas. E a gente consegue rastrear esses alimentos. Então, fazendo isso, você consegue identificar o gatilho de uma crise inflamatória do lipedema. E essas crises inflamatórias podem acontecer em qualquer pessoa, mesmo em quem não tem lipedema. Os sintomas variam, desde sintomas gastrointestinais, sintomas respiratórios, sintomas dermatológicos, são vários, mas a questão é que o lipedema, quem tem lipedema, o órgão fraco é o que é outro conceito interessante, que é o órgão que vai apresentar sintomas primeiros, é o tecido subcutâneo gorduroso. Então, começa algum processo inflamatório no corpo, o primeiro sintoma vai aparecer lá em membros inferiores naquela gordura depositada que não deveria estar lá. Então, esse é o conceito de gatilho de inflamação do lipedema. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as suas amigas, clica lá embaixo também no sininho para receber as notificações dos próximos e até a próxima! Gostou do nosso canal, compartilhe com as suas amigas, clica lá embaixo também no nosso canal,